Maria Raimunda, você como irmã do Valdivino, como foi que você recebeu essa notícia que o suspeito de ter matado o seu irmão, o Erisvaldo, foi preso? Ah, eu fiquei feliz, né? Se foi ele mesmo que fez isso, eu quero que ele paga. Eu sei que não vai trazer a vida do meu irmão mais, mas pelo menos vamos ficar mais ou menos aliviada, né? Só quero que ele fale a verdade, se ele fez isso com o meu irmão, aonde ele deixou o celular, porque no celular tinha mensagem, as conversas que ele conversava com ele, que ele vinha tarde da noite pra cá, ficar com ele. Eu sei que o Erisvaldo tinha um caso com o Valdivino. Tinha, ele tinha. Você quer justiça, né? Justiça, eu só quero justiça. E se você tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com o Erisvaldo, o que você diria a ele? Eu dizia pra ele falar a verdade. Se ele fez isso com o meu irmão, ele tem que pagar. Você acredita que foi ele mesmo que fez isso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Pelas informações? Pelas informações. As investigações da polícia? Eu estava falando, a polícia também, né? Agradeço em primeiro lugar a Deus e a polícia também. E o papel da TV Difusora foi fundamental, sempre cobrando das autoridades? Foi. Quando você soube que ele foi preso lá no Piauí, o que que passou na sua mente no momento que você ficou sabendo? Eu disse que era ele mesmo que tinha feito isso. Ele é muito frio. Aquele rapaz é muito frio, ele. Frio. Lamentaram. Muito, muito. O meu irmão era tão legal. Aqui é a alegria dessa rua. Nunca fez mal pra ninguém. Fazeram o bem. Foi triste ver. Aquela imagem do seu irmão. Muito triste. Nunca foi esquecer. E eu morando aqui dentro dessa casa, que depois que ele morreu, eu vim morar aqui pra ficar perto da mãe. É muito ruim pra mim. Muito difícil eu ficar aqui dentro dessa casa aqui, sozinha. Era seu irmão único? Meu irmão. É triste, né? Muito triste. A dor e o sofrimento de vocês continuam. Muito, muito, muito. A gente nunca vai esquecer. Nunca. Olhando pra essas câmaras aqui da TV Difusora, que milhares de pessoas estão assistindo você no mundo inteiro. O que você gostaria de pedir para as autoridades? Diria a justiça que deixasse ele lá, porque ele pode fazer com outras famílias, que ele fez com meu irmão. Ele pode fazer com outras pessoas. Porque ele é muito frio, ele. E o sofrimento continuou? Muito, muito mesmo. A dor e o sofrimento da família do Valdivino continua. O Erisvaldo se encontra preso na delegacia de polícia. Ele que foi preso através de um mandado de prisão. Ele é o principal suspeito de ter tirado a vida de Valdivino. Repórter Rai Lima, em busca de justiça para a TV Difusora, levando sempre a verdade com simplicidade em qualquer lugar. E aí